Estamos entrevistando uma lenda viva da Noite Arassatubense como músico, que é o Mário Eugênio. Nós estávamos aqui no intervalo e ele estava cantarolando Regra 3. Eu vou pedir para ele dar uma palhinha à capela para a gente, vai. Chico Buarque. Tantas você fez que ela chorou Porque você, rapaz, abusou da Regra 3. Como? Onde menos vale mais... Na sua relação com as mulheres, você abusou da Regra 3 ou não? Abusei. Abusou? Eu considero que eu, pelo menos, sincero. Elie, a gente estava falando se a música facilitou a conquista das mulheres. E você me disse no bloco anterior que se por um lado facilitou, por outro facilitou tanto que deu uma estragadinha. Foi. É isso mesmo? Foi. Você perdeu muito dinheiro por causa de mulher? Eu quero dizer assim, sustentando... Eu não digo que eu perdi, mas... Gastou muito dinheiro, quer dizer. Gastou muito dinheiro. Gastei. Montava casa com a mulher e tal. Depois desistia, abandonava, deixava tudo. Não levava uma calcinha dela, não. Era tudo dela. Não é porque você é bonzinho, era para não sentir culpa, tá? Era para poder... Exatamente, você tem razão. Agora eu não sinto culpa. É, tá vendo? Eu ouvi dizer, e eu gostei disso, que os homens pagam as prostitutas não é para transar com elas. É para poder mandá-las embora. Talvez você não pegasse as suas coisinhas de volta para poder sair do lugar. Não, não estou falando de prostituta, obviamente, tá? Mas assim, a questão da culpa. Para poder sair da casa sem culpa, você deixava tudo. Eu que acho. Pode ser que eu esteja falando bobagem. Mas eu imagino, Mário, que cantando e a música seduz, o violão seduz, porque tem mulher que se seduz pela beleza, tem mulher que se seduz pela voz, pela inteligência. Você era muito cantado? Ou é muito cantado? Era. Era muito cantado? Porque hoje você usa a sua aliançona, né? Graças a Deus. É uma questão de mostrar em todas as partes que eu vou. É. E ela também, viu? Ela também? Isso é bom. Reciprocidade é bom. E você dava conta da demanda? Dava, sim, até os 40 anos. Mas agora existe a pílula azul. Como é que você chama mesmo? A pílula da hora H. Você sabe que eu, que já sou mais novo que você, acho uma maravilha. Que invenção. Acho que é quase tão importante quanto o avião, né? Não força muito a natureza. Não força muito a natureza. É bom. A gente fica menos ansioso, né? Exatamente. E nós gravamos a música do Martinho da Vila, que é a música para mim, que traduz você quando eu o conheci na adolescência. Como chama aquela música mesmo? Mulheres. Mulheres. Bom, você cantou na zona do Meritrício, aqui em Aracatuba. Onde é que era a zona? A zona era na rua 15 de novembro. E na rua, na confluência com a rua Silva Grota. Silva Grota. Isso. Que tipo de gente frequentava lá? Bom, é claro que eu não vou dizer o nome das pessoas. Não, não, claro que não. Eu quero saber se era só solteiro, se era casado, se era gente mais nova. Na maioria solteiro. Solteiro. Na maioria solteiro. E algumas pessoas já liberais, que gostavam, vamos assistir, tem espetáculo. Você diz que tinha balé, né? Tem balé chamado, um balé chamado Miro de Erval, vinha de Santos. Balé caríssimo, por que não? Mas aqui eles eram pagos e se apresentavam e era um espetáculo belíssimo. Tipo cancante, tipo coisa. E você fazia o que? Cantava e tocava? Nessa época? É. Não, não. Eu só ia assistir. Ah, você só ia assistir? Sim, nessa época. Com quantos anos? Ah, eu tinha 18 anos, 19 anos. Você não frequentou a Zona do Meritrício como profissional, cantando, tocando? Frequentei. Frequentei. Mas o local já não era aqui. Ah, onde era? Já lá na saída? Já na saída, no Jardim do Trevo. Assim, assim. Eu posso cometer uma indiscrição? Pode. Você pode pular, se você quiser. Eu acho que você vai perguntar o local, onde eu cantei. Eu acho, não tenho certeza. Não, não vou perguntar, não. Porque você deve ter cantado na Kátia, que era a rainha da Zona daquela época. O que eu vou perguntar é mais profundo e mais prático. É assim, alguma vez você praticou o escambo na Zona do Meritrício? Você trocou boas músicas por boas transas? Por quê? Eu tinha certeza que era isso. Eu fiquei, mas a pessoa me chegava e me olhava, a gente pode depois, se você cantar essa música, depois a gente vai... Dá uns beijinhos, né? Depois a gente dá uns beijinhos. É, mas aconteceu sim. Só que não era uma música só, não. Não, né? Não, explorava até isso. Explorava. Não, mas com certeza... Ah, mas pelo menos uma cinco músicas, três e cinco, quinze. Quinze minutos está bom, né? Acho que era proporcional. Eu quero saber também se as pessoas que frequentavam a Zona dessa época, se elas buscavam só sexo. Ah, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tinha pessoas que iam lá, iam na boate, sentavam com as mulheres, às vezes sentavam com amigos, desfrutavam de uma boa bebida, um uísque, colocavam litrão de uísque. Naquela... Que ano era isso, aproximadamente? É, em 60... 65... 65. Havia gente que tinha independência para ir com a esposa à Zona do Meritrício? É, às vezes podia até nem ser a esposa, né? Você está entendendo? Certo. Mas se quisesse entrar as coisas, era respeitada. Sim, não, o que eu pergunto é que em 65, hoje é muito comum um homem ir assistir a um show de striptease ou no Moulin Rouge e levar a esposa. Mas em 65, levar a esposa à Zona do Meritrício devia ser o fim da picada. É, mas às vezes algumas esposas... Não, eu gostaria de conhecer assim. Ah, iam. Iam, certo? Só que não é claro que não era a maioria. Aham, não, não. Uma outra, uma outra. Uma outra. Para conhecer. Você reinou absoluto, acho que por 25 anos, no restaurante Bola 7. Mário Eugênio era sinônimo de Bola 7 e Bola 7 era sinônimo de Mário Eugênio. O que era o melhor e o pior do Bola 7? De trabalhar lá? De trabalhar? Bom, o cansativo era você ter que cantar todos os dias. Eu não tinha. Você cantava todos os dias? Todos os dias. Eu não tinha a folga, você entendeu? Então, eu cansava porque o repertório, de uma maneira ou de outra, ele ia dar uma impressão que era diminuindo. Mas você tinha que dar aquela repetição de músicas todos os dias. Não tinha música para você ter música nova toda semana. Falando em repetir todo dia, eu quero saber assim, você já cantou no automático, cantando sem estar sentindo aquilo que está cantando? Porque eu, às vezes, dou uma aula, faço uma entrevista e tenho que estar com o meu foco aqui. Porque se a entrevista estiver chata, eu vou para a praia durante a entrevista. Você já, mentalmente, você já cantou músicas nessa época ou hoje? Também já cantei indo para a praia. Já cantou? Para a praia deserta. Deserta. Ainda queria sem gente. Não, porque a coisa é tão cansativa, porque às vezes a pessoa pede uma música para você, daí 15 minutos a outra pessoa pede outra vez. A mesma música? E tem que cantar? Deve, né? Eu peço para a pessoa, me aguarda mais um pouquinho. Quem que eu acabei de cantar? É, exatamente. Mais para o finalzinho, daqui a uma hora eu pego e canto. Qual era a música mais cantar, mais pedida no Bola? Ah, não tenho dúvida que era o Carinhoso. 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 Honda não fez um sucesso doido? Não, Honda fez sucesso, tanto fez sucesso que às vezes a pessoa falou, Mário Eugênio, pelo amor de Deus, eu já pedi Honda, já escrevi, já pedi para você, eu falei, eu já cantei Honda, mas não serve suzu, que amava, assim. Suzu. Aí a pessoa, aí eu descontraia, puxou na brincadeira, aí depois, é claro, eu cantava. Entendeu? Existia uma que você ficava torcendo para alguém pedir? Ah, sim. Qual? Não, existia uma que eu gostava que eles pedissem, e se eles não pedissem, eu falava. Eu vou cantar. Vou cantar para mim. Qual era? A paz do meu amor, Lindérrimo. Essa é uma que você adorava cantar, mesmo que não pedissem. Não, se não pedissem, eu falava. Ah, você falava. E agora, conta a verdade, olha ali para a lente da verdade, como diria o Codovil, e fala a verdade para a gente. Estou com vergonha da verdade. Não, olha para a lente. Diz para a gente se existia alguma que quando pedia, você falava, puxa vida, mas esse chato, eu não aguento mais cantar isso, vai. Eu não falava, mas eu pensava. Qual era? A música do japonês. Viajar melhor para a estrada. Nós gravamos isso, nós vamos colocar, você não aguentava mais essa. Era muito verrante, muito boa e muito chique.